Rainha de Maio 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 Onde é que eu levá-lo Apenas para levar E voltar Cheio de novo e poder Que lhe valeu a pena Agora já não vai Desceu escuro no rádio do carro, a nossa canção. A vibração e meus olhos abertos pra outra emoção. Igual que eu esqueci, que o tempo não para, nem vai esperar. Vento de maio, rainha do rádio, de sol. Vai, Zé, vamos continuar. Vente, pique, estrela cadente, até nunca mais. Vente, maldade, me permite voltar, porque não tem você. Eu, Zé, vamos continuar. Vente, pique, estrela cadente, até nunca mais. Vente, pique, estrela cadente, até nunca mais. Vente, pique, estrela cadente, até nunca mais. Agora eu já não sei mais pra voltar Rainha de raios, valeu o meu fim Apenas para eu ver no meu fim Assim eu só falo, não é tudo demais Apenas pra não parar de voltar 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 Apenas pra não parar de voltar